É no exato momento que acontecer problemas, no desencadeamento das pressões, que você deve empregar medidas salvadoras. Primeiro domine-se, consiga o alívio reconhecendo mais forte do que o problema e nada tema. Tudo tem solução. Via de regra são passageiros os problemas. Não se agarre a uma solução imediata. Tenha calma. Lembre-se, para boiar é preciso soltar o corpo ao sabor das águas. Nós somos o canal 48.1HF, a TV Sol de Indaiatuba, um canal de televisão aberto, digital e gratuito. Somos a única emissora autorizada a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal para Indaiatuba e toda a região. E estamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Basta teclar no seu tablet, no seu celular, no seu computador, TV Sol 48. E dá para ver toda a nossa programação na hora que for melhor. À noite, mais tarde, mais cedo, na cama. E as notícias de Indaiatuba, o esporte de Indaiatuba, as variedades, as coisas bacanas de Indaiatuba e região, estão no canal 48. E nos apresentamos também, através do canal 8, o canal comunitário da Operadora Claro Net da cidade. A Operadora Claro Net tem 40 mil assinantes, que está presente em toda Indaiatuba também. A bancada do Papo Sol também se apresenta lá todos os dias de semana, de segundas a domingos, ou de domingos a segundas. E, por falar em coisas interessantes de Indaiatuba, coisas importantes, nós trazemos hoje uma visita que trabalha para aliviar, para deixar as pessoas mais tranquilas, para curar as pessoas. Nós trazemos aqui a visita de hoje, que é a Elisângela da Costa Laranjeira. Elisângela, seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Tudo bem? Tudo bem. É? Tudo. Você que é conhecida na família como a Zanza. Correto. Conhecida como a Zanza. Como o Zanza. O Zanza, você, esses dias, foi premiada na Câmara Municipal, recebeu o reconhecimento dos representantes do povo, dos vereadores, com uma profissional que, numa pesquisa feita na cidade, você foi classificada como uma profissional, exemplo do que você faz. O que é que você faz, Elisângela? Eu sou técnico de enfermagem, trabalho na UPA de Indaiatuba, desde a época que era mini hospital. E depois, em 2014, me formei enfermeira e veio, assim, através dessa pesquisa no Instagram, eu fui contemplada com o certificado. Com o reconhecimento, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas fala uma coisa, você, quando menina, começou a aprender a ler e escrever onde? Na escola Áurea Moreira da Costa. Na Áurea Moreira da Costa. Aqui perto do centro da cidade, na chamada próxima ali à Vila Teller e tudo mais, né? Isso. Cresci. E o seu pai trabalhava aqui na 9 de julho. Na 9 de julho. Como é que era o nome do papai? Hélio da Costa Laranjeira. Hélio da Costa Laranjeira. Família antiga, radicada de portugueses aqui em Indaiatuba. Das romarias de Indaiatuba. Participava das romarias, ferrava a cavalo, trabalhava com serraleria, não é isso? Correto. É. E você começou a estudar no Áurea. O que mais que você estudou depois? Daí, estudei no Áurea. Do Áurea, estudei no Helena. Estudei no Helena e Campos Camargo. Que do lado do fórum. Isto. Porque o Áurea até um certo período, né? Até um certo. E no Dom José. No Dom José. Como muitos de nós passamos pelo Dom José, né? Isso. Que eu fiz até o terceiro colegial. Você fez até o curso médio e completou no Dom José. Foi quando a Bruna nasceu, minha filha. Aí apareceu a tal de Bruna, hein? É. Aliás, vamos fazer uma saudação especial. A Bruna, que está aqui, prestigiando o Papo Sol. E também o nosso queridíssimo José Brunetti, de família também tradicional, aqui em Indaiatuba. Que é, vocês em parceria, são os pais da Bruna, é isso? Sim. Seja bem-vindo, José Brunetti. Vocês que são, compõem uma família de gente trabalhadora, de gente honesta, de gente séria, que orgulha muito o nosso Indaiatuba também, viu? Assim como as Laranjeiras, viu? De sua mãe, seu pai, a sua turma toda aqui, gente simples, mas gente responsável. Não é? Mas aí, depois do Dom José, você foi para onde? Depois do Dom José, como a Bruna nasceu, né? Daí eu falei assim, parei um ano o estudo. Eu falei, no fim do ano, a Bruna já tem um aninho, vou prestar FIEC. Foi para a FIEC? Aí prestei o vestibulinho da FIEC. Que foi quando eu comecei a fazer o curso técnico da FIEC. E que ano foi isso, você lembra? Foi em 1999. 1999. Iniciei. Daí, terminei o auxiliar, né? Em 99. Início de 2000, entrei a trabalhar no AOC como auxiliar de enfermagem. E continuei o curso, né? O curso técnico, que teve mais um ano de curso. Então, tinha dia que virava, tipo, já ficava lá no AOC mesmo. Do estágio, já ficava para o trabalho. Mas fala uma coisa, você desde menina, de mocinha, né? Meninota, já pensava em ser enfermeira? Ah, falava que ia ser médica, né? Ia ser médica. Você gostava de cuidar dos outros? Você achava que cuidar dos outros é uma coisa bacana? Minha mãe costurava e eu ficava cuidando da perna dela. Ah, é? Minha mãe tinha problema na perna, você já começou a cuidar dela? Coitada, nem tinha problema. Tinha que costurar com uma perna só para eu poder brincar com a perna dela lá. Com os paninhos, grudar com água, fazendo curativo. Ah, era uma simulação. É uma simulação. Ah, é? Você já fazia isso? É. Então, já tinha esse dom de querer cuidar dos outros? Já. Olha, desde menina, né? Sim. E aí você terminou, você falou, você fez FIEC. Aliás, eu quero agradecer pela lembrança da FIEC, que eu tive a oportunidade de fundar. E você não acredita, o primeiro curso, quando a FIEC começou, foi em enfermagem. A FIEC chegou a ter dois mil alunos, começou com dezoito alunos de enfermagem. Não tinha nem sala de aula, começou a funcionar no ginásio de esportes a FIEC. Nossa. Olha, quando nós inventamos essa FIEC, é uma loucura. E aí, depois de formada, você foi para a luta no AOC. O AOC tem serviço que atende muita gente, atende a cidade inteira, né? Trabalhei por dez anos lá, né? E eu tinha dois anos, dois para três anos lá, que saiu o concurso, né? Público. Saiu o concurso da Prefeitura de Idade. Isso. Para auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Daí eu prestei, falei assim, já vou prestar para técnico, porque eu vou terminar meu técnico, né? Daí prestei, consegui passar. Fui chamada. Você é funcionária pública até hoje? Sou até hoje. E presta o serviço lá na UPA. Isso. Na Unidade de Pronto Atendimento do Morado do Sol. Isso. Essa UPA também segura as pontas da cidade, não? Segura. Elisângela? Segura. Segura, né? Segura. Porque o povo trabalhador que precisa tem uma bela estrutura à disposição, né? Tenho, assim, uma grande facilidade de lidar com crianças. Gosto da pediatria. É, né? É. E, assim, só depois, em 2011, que eu fui fazer a faculdade. Ah, você foi. Da enfermeira. Você fez a faculdade de enfermagem. Fez onde, Elisângela? Fez na CEUNSP. Na CEUNSP. No Centro Universitário, Nossa Senhora do Patrocínio, em Itu. Correto. Você fez quanto tempo lá na faculdade? Lá foram quatro anos. Quatro anos? Parece que você tem um pouco de habilidade em enfermar. Você faz um curso aí de dois meses e está tudo bem. Não é bem assim, né? Não. E você gostou da escola? Gostei. É? Gostei. Foi uma coisa proveitosa. Você vai usar isso o resto da vida. Foi. Assim, a FIEC, na minha época, muito puxado. Foi muito legal também. Foi muito legal. Aprendi muito. É, né? AOC, uma experiência. Uma bela de uma escola também, né? Uma escola. E, assim, antes de entrar para a faculdade, né? Logo que eu entrei no AOC, eu fui fazer SENAC. SENAC. Fiz o SENAC Campinas. Todo sábado, era só de sábado as aulas, por um ano, eu fiz auxiliar de enfermagem do trabalho. Enfermagem do trabalho. Do trabalho. Que é um segmento da segurança e da saúde no trabalho, né? Isso. Daí, depois surgiu, veio a escola, colégio Paula Souza, junto com São Mateus. Aqui era São Mateus. Mas era, assim, com Paula Souza. Que daí eu concluí também o curso de imobilização ortopédica. Imobilização ortopédica, que é uma coisa importante. O que é imobilização ortopédica? Fale para nós. Técnico de imobilização ortopédica, gessada e não gessada. As pessoas que têm uma luxação, uma fratura. Então, eu aprendi a fazer os curativos, né? A fazer os curativos, a fazer... E a trabalhar com o gesso também. Essa imobilização para deixar, para voltar a coisa onde era, para depois engessar, se for o caso. É isso. É, colocar, né, no lugar, né, alinhar o osso e engessar, se fosse o caso. É. Vocês, enfermeiros, têm um pouco de santo, né? É, faz um pouco de tudo. Vocês precisam ser um pouco santa também, né, para fazer o que vocês fazem, né? Não é brincadeira, né, Elisângela? É, tem muito Deus no nosso meio. Muita força que vem dos céus, né? É. Que coisa maravilhosa. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, que nós estamos fazendo, e vamos voltar nessa conversa bacana com a Elisângela. E vamos saber dos reconhecimentos que ela recebeu, em função dessa dedicação, dessa sua vida dedicada para o bem-estar dos terceiros, das outras pessoas. Até já com a nossa querida Zanza, a Zanza da Costa Laranja. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Apresenta a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75, em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, duas opções de planta, dois e três dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. O pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos, aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa Jardim Belmonte Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz Mas, Zaza, hoje o que você faz? Hoje eu trabalho, né? Onde? Na UPA de Indaiatuba, como técnico de enfermagem Como técnico de enfermagem? Conhecido como Lilica Oi? Lilica Se procurar eu lá como Zanza, ninguém conhece Como é que é o seu nome lá? Lilica Lilica? Quem inventou esse Lilica? Olha, é... Doutor Andreasa Ah, é? Falecido doutor Andreasa Olha, e por que ele chamou você de Lilica carinhosamente? Foi... Chegou a Bruna lá, né? É Foi me visitar no trabalho, viu as duas E ele falou assim, nossa Lilica e Ripelica Que dupla, dupla dinâmica E pegou Pegou e todo mundo conhece você por Lilica até hoje Lilica, Lilica É um apelido bacana, olha que chique Você tem essa também Então, você está lá na UPA direto Você falou qualquer coisa de Santa Bárbara do Oeste Você chegou a trabalhar lá? Trabalho lá Você trabalha lá até hoje? Vai fazer três anos Ah, é? Você trabalha lá onde? Trabalho no Pronto Socorro Edson Mano É uma UPA também É uma UPA também Uma UPA E você vai quantos dias por semana para lá? Toda noite Toda noite? Toda noite Mas você é doida Lá são 30 horas, né? Semanais Então, eu trabalho cinco e folgo dois plantões Duas noites Então, você tem jornada dupla? É Tem dia que eu trabalho Que nem noite lá Saio de lá Entro na UPA, faço doze Vou para casa E volto para Santa Bárbara Mas você tem helicóptero? Não, mas eu tenho uma moto Você anda de moto? Moto Você está brincando? Uma moto E a Bruna já está criada? A Bruna tem vida própria hoje? E a Bruna Já ensinei também a andar de moto, de carro Já está casada? Já está casada A rendição é econômica Ela anda de moto ainda E é Mas isso é um exemplo de gente dedicada De gente operosa De gente legítima laranjeira De gente trabalhadora para caramba Trabalha Fala uma coisa Aí de repente Fizeram aí uma pesquisa pelo Instagram Isso E o que Sobre várias profissões Sobre várias atividades Atividades Comércio E na área de enfermagem Deu a lilica Daí deu a lilica Uma votação significativa É Não esperava mesmo Foi assim Muito gratificante Porque assim Foram os próprios munícipes Quem começou foi a minha cunhada Que fez Colocou lá Um voto para mim E assim foi Que meu Instagram Meu Meu Facebook É aberto Então Tenho bastantes seguidores E eu via lá Aparecia nomes assim Que Mas talvez De paciente Que eu atendi Que ficou grato Que pergunta Às vezes para mim Ah, você tem Instagram As crianças Que Aqui na UPA Eu fico na pediatria Então As mães falam Ah, ele quer tirar uma foto com você Daí eu vou Tiro foto Você virou Você virou Você virou meio pop Então Ficou E mostra para nós Esse Esse levantamento Que Foi essa Foi feito por esse Esse instituto Que fez aí A pesquisa Esse instituto IPOP Pela IPOP Né Daí fui Eleita Mostra Essa folha Para a câmera ali Olha Vira um pouquinho Mostra para a câmera Olha só Fui eleita Mostra essa outra folha Constatou que você Presta um grande serviço Porque naturalmente Se as pessoas Se manifestaram É porque você Atende bem Você trabalha bem Não é isso? Sim E em cima disso Você foi homenageada Na câmara municipal também? Isso Daí E a Ana A Ana Ana Maria Banvarte A vereadora É Ficou sabendo Entrou em contato Comigo E falou assim Nossa É uma profissão Muito Digna Uma profissão De respeito Eu quero fazer Uma homenagem Para você Aqui Você aceita? Eu falei assim Aceito Ainda bem Que alguém Está reconhecendo Não só por mim Mas Pelos colegas De trabalho Com gratidão Pelo que nós passamos Nessa pandemia Né? Perfeito Aí esse foi o certificado Do Ibope Essa é a certificação Desse instituto Que certificou Com ela Tem Qualidade no atendimento Qualidade no atendimento Perfeito Em função disso Por unanimidade Os vereadores Foram Não A nossa Querida Zanza A Lilica Tem que receber A homenagem Mostra para nós Também O diploma Da câmara A moção De congratulação Moção De congratulações A enfermeira Elisângela Da Costa Laranjeira Está aí E foi E os amigos foram A família toda Estava lá na câmara Foi uma Uma sessão emocionante Né, Lica? Foi É Foi bastante emocionante Você se sentiu Se sentiu gratificada? Senti É É que nem Eu sempre Né? Eu falo assim Que É muito grato Tipo assim Uma criança Querer E falar assim Tia Posso te dar Um abraço? E depois que eu Piquei ele Né? Que eu segurei ali Segurou na hora da dor Na hora que ele estava sofrendo Suturar, né? Que quando faz um corte Né? E depois de tudo isso Eu falo para ele Não, você é herói Você vai aguentar Você é firme Você é firme Você é joia É Tirar uma foto Tirar uma foto É, tirar uma foto E eu tenho foto Com meus baixinhos Os lacros Esses baixinhos Viraram todos fãs Tudo fã Tudo fã Isso é uma coisa dolorida, né? A mãe se sente, né? Assim também Agradece Porque fala Nossa, levei em tal lugar Ninguém consegue pegar A veia O certo de pegar A veia Não é? Você consegue Você tem essa habilidade É o que eu sempre falo Mãe, eu consegui pegar de primeira Mas quem me ajudou foi Deus Né? Eu tenho muita fé O seu futuro é ir para o céu Não tem jeito? Ah, daí eu não sei Pelo que a gente sente, né? Desse serviço que vocês prestam É uma coisa maravilhosa É uma coisa fantástica, né? Sim E a dedicação que você tem Trabalhar em dois lugares E fazer esse corre-corre Não é Não é para qualquer um, Elisângela É E assim Sou uma pessoa também Bastante humilde Assim Quem me acompanha no dia a dia Eu falo assim, né? Tudo isso que aconteceu Eu estava de férias Né? Retornei ontem E Eu falo assim, gente Eu continuo a Lilica de sempre Assim, entendeu? Tipo Às vezes Eu estou assim Eu não consigo Estou no WhatsApp assim Um fala Ai, o que eu posso fazer para isso? Isso Eu não consigo deixar sem resposta Sabe? Você dá retorno para as pessoas Fico sem dormir Mas retorno Falo, ó Melhor fazer isso Isso e isso Melhor fazer isso Melhor procurar Esse atendimento Já cheguei assim Até Mãe Tipo Gostar do meu atendimento Queria que eu cobrasse Falei assim, não Eu só Eu sou servidora pública É Eu falei assim, não Só o horário que eu tenho que cumprir Mas o meu horário de almoço É tal hora, tal hora Então eu vou lá Eu faço no seu filho Fica tranquilo Né? Daí, coitado do marido, né? Na época Marido, vem me pegar Que Para você me levar lá rapidinho Para mim fazer o procedimento Retornar Trabalho Que bacana Mas assim Mas é gratificante Tudo isso Eu gosto Gosto do que faço Faço Lógico A gente precisa trabalhar, né? Precisa ter um Uma ocupação Uma ocupação Você tem uma ocupação nobre, né? Ter um salário, né? Mas É assim Mas eu faço com amor também Que bacana Osanza Delica Elisângela Deixa uma mensagem final Para aquela câmera Para os telespectadores da TVSol Olha Eu agradeço a todos Que confiam no meu trabalho Que nesses 24 anos Passaram Por mim Muitos Assim Me reconhecem Param no centro Da cidade Mas Eu não consigo lembrar A carinha de cada um Mas Com certeza Cada um está no meu coração E agradeço Aqueles que acreditaram No meu serviço No meu trabalho E vou continuar Sendo Porque eu só Estou fazendo Essa foi a Zanza A Lilica Carinhosamente Como é tratada Lá na UPA E que desde Menina De brincadeira Cuidava da perna Da mãe É E que De família Humilde Mas família Trabalhadora Família de gente De bril Começou Fez Até o curso médio Foi para a FIEC Fez enfermagem Foi para a SEUSP Fez a faculdade De enfermagem Fez outras Complementações Na mesma direção Inclusive Na questão Do 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 trabalho E que Dedica a sua vida A cuidar dos outros E que no Corre-corre Entre Indaiatuba Santa Bárbara do Etes Atende todos Com muito carinho E que recebeu Uma homenagem Não porque Alguém lá na Câmara Inventou Não Porque uma pesquisa Pública na cidade Apontou Que ela é Uma funcionária Padrão É uma funcionária Que tem excelência Na qualidade Do serviço Que presta Essa É a Lilica Que foi até As lágrimas Aqui De lembrar Dos seus pacientes Daquelas Crianças Que sofreram Na sua mão E depois As próprias Crianças Reconheceram O trabalho Pediram Para tirar Uma foto Pediram Para tirar Um abraço Para ter um abraço Da Lilica Então não é fácil Não Porque você Cuida da pessoa Na hora da dor Na hora do sofrimento Na hora de fazer Uma invasão Para pegar uma veia Para pegar uma artéria Não é Não é qualquer coisa Não E que Ela se sente Gratificada E que a Lilica Que se apresenta Assim E a gente Olha Para o seu Semblante E percebe Que você tem Até um pouco De santa Por isso Eu agradeço E cumprimento Por você Estar aqui Na bancada Do Pau pro Sol Para externar Esses seus sentimentos E para dar Exemplo Para outras pessoas Que nós precisamos Não menosprezar Ninguém Mas precisamos Olhar um pouco Para trás Um pouco do lado Pensar no futuro Mas olhar um pouco Do lado também Daqueles que sofrem Daqueles que estão Com dificuldade E que ela Prontamente Se coloca à disposição Parabéns Lilica E obrigado Por sua presença Na bancada Do Pau pro Sol Obrigada Este foi o programa Papo Sol Com José Carlos Toninho E aí E aí E aí E aí